Espanhol? Não entende? É o mesmo? Espanhol? Olá pessoal Esse aqui é meu amigo mexicano Zerecero Jogador de Fifa 2010 Andrei Jogador de? Fifa México Dois? No Brasil só teve um, não foi? Primeiro e segundo Ah tá No Brasil não teve, não teve? Porque o Bundesliga Sporting não teve Ah entendi Dois classificados aí pro México Você é Fifa Portugal Aí galera, esse é o melhor de Portugal Esse aqui é o jogador de Counter Strike Show Olha o show Portugal galera Infelizmente nossos amigos foram eliminados hoje Infelizmente, mas quem sabe na próxima Claro Vamos pra mim Aí galera, nós vamos fazer o rango agora Entendeu? A galera toda aqui mexe com Portugal e Brasil Cadê os canudos? Cadê os canudos? Cadê os canudos? Aqui, aqui Vamos pegar os canudos aqui pra galera Ah não, então é A gente tem pra pra A gente tem droga Tchau 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 Tchau